Olá, meus amados amigos intercambistas de todo o Brasil, atenção, caçadores de boas oportunidades profissionais no exterior. Acorda, menino! Acorda, menina! Porque lá vem vagas exclusivas pra você que acabamos de captar na região do Catar. Catar, onde vai ter a próxima Copa do Mundo de futebol. Você gosta de futebol? Então, aqui é o lugar pra você estar, meu amigo. Porque aqui que vai acontecer a Copa do Mundo. Vamos ganhar o nosso Hexa. Então, esse aqui é um boletim de vagas do nosso site catar.net.br. Esse domínio aqui é meu. Se você digitar no navegador catar.net.br, você vai cair aqui nessa página, que fala um pouquinho do que nós fazemos. E aqui tem uma coisa muito legal, as vagas da Catar Airways. E aqui o depoimento, a entrevista com o nosso cliente Flávio Queiroz, que chegou a ganhar 18 mil reais mensais trabalhando no Catar. E hoje ele largou tudo. Ele é modelo fotográfico internacional, trabalhando no Caribe, na Europa. Então, ele jogou vôlei lá. Enfim, uma história muito legal pra você ver esse vídeo. Bom, vamos direto ao ponto, então. Olha, que data é hoje? Hoje é quinta-feira, não é? Então, olha só. O e-mail que eu recebi hoje. Assim como vocês, clientes, preenchem formulários no meu site pra falar comigo, as empresas lá fora também fazem isso. Então, esse e-mail eu recebi hoje aqui. E vou comentar com vocês o que esta empresa escreveu, o que eles precisam. Então, preste atenção, aumente o volume do seu tablet, celular, computador, porque vem vagaboa aí. Muita vaga. Muita, 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 muita vaga. O nome do diretor, do gerente-geral do hotel, Mr. Joy. O e-mail pessoal dele é esse. Não vou te mostrar, porque eu não sou besta, né? É uma informação sigilosa. Somente meus clientes que têm. Aqui o site do hotel maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês. Também os meus clientes já sabem o site. Vou mandar os clientes interessados. Eu mando todas essas informações. Eu abro tudo pra eles. Você que não é cliente, você só fica babando aí. É igual o cachorro que fica na frente daquelas máquinas que assam frango de domingo, né? Fica vendo o frango rodar, 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 aquele cheirinho gostoso e tudo mais. Bom, aqui estão as vagas que o hotel me mandou. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Pra gente falar bastante sobre isso aqui. Bom, nós temos vagas na cozinha. Pela quantidade de vagas, eu acredito que esse hotel vai reinaugurar. Eu acho que muito hotel fechou na pandemia, pra reformas e afins. E pela quantidade, diversidade das vagas, eu acho que eles estão no processo de reabertura. Então vamos lá. Comi. Comi é o ajudante do chefe. É o famoso pau pra toda obra na cozinha. Ideal pra você recém-formado em gastronomia. É o seu caso? Já trabalhou em cozinha? Você gosta dessa área? Então esse hotel cinco estrelas, lindo, fantástico, maravilhoso, precisa de você. Entrevistas domingo, agora, domingo, agora. Começam as entrevistas pra você que já é cliente nosso, pra você que não é cliente, ainda dá tempo. Então comi, dou entrevista com votigo, já domingo, agora. Aí vaga pra Demichef. Demichef, também Demichef, pra você que é da área de cozinha, você sabe do que eu tô falando. Tem que ter essas vagas pra você aqui. Chefe de parti, suchefe. Então, essas vagas aqui na cozinha. Atenção, gastrônomos, chefes de cozinha e afins. A hora e agora, o momento é este. Estou com essas vagas. Entrevistas domingo, agora, pelo Zoom ou pelo Skype. Garçons, garçonetes. Alô, você garçom? Alô, você garçonete? Vamos embora trabalhar no Catar? Ver a Copa do Mundo? Então a hora e agora, o momento é este. O país mais rico do mundo. Um, dois, quer você. Tem um cliente lá. Aliás, hoje é aniversário da nossa amada cliente, Juliana Dipólito. Ela mora no Catar, já há dois anos. Tem vídeo dela aqui no canal. Uma pessoa maravilhosa. Juliana, linda. Rainha do TikTok. Então, Juliana Dipólito. Esse vídeo é uma homenagem a você. É o seu aniversário. Agora, housekeeping attendant. Sabe o que é isso? É o pessoal de limpeza e manutenção. Para esse tipo de vaga, pode ser com inglês basicão, pouca experiência. Porque vai ser piloto de aspirador de pó. Vai comandar uma vassoura como ninguém. Arrumar os quartos. Arrumar os ambientes de área livre lá do hotel. Então, housekeeping attendant. É um cargo fácil de conseguir. Aí, você que não está confiante no inglês, essa é a vaga mais fácil de você ser aprovado. E você vai crescendo no hotel. E depois, o céu é o limite onde você pode chegar. Concierge. Está escrito erradinho aqui. Mas é concierge. Concierge, você sabe. Fica na recepção do hotel. Fica no lobby. Vamos escrever direitinho. Concierge. A palavra é francesa, acredito, né? Concierge. Então, concierge. Alguns hotéis chamam de front desk agent. Outros chamam de guest service. Concierge. Olha, é o cargo mais bonito de um hotel, né? Você chega no hotel, você sabe. Os bambambãs, os tops das galáxias. Está lá na recepção do hotel. Homens e mulheres. Concierge. Recepcionista. Eu não sei qual é a diferença deles. Porque uns eles chamam de concierge, outros de recepcionista. Mas ele mandou para mim. Durante a entrevista, nós vamos descobrir, tá bom? Olha que vaga interessante agora. Atenção você, educador físico. Tem bastante vaga para você nessa área. Eu começo com o salva-vidas. Salva-vidas também é ideal para você, que é auxiliar de enfermagem. Técnico de enfermagem. Porque você tem curso de primeiros socorros. E se você souber nadar, então você é o candidato perfeito. Alô? Alô, você que é técnico de enfermagem. Homens e mulheres. Sabe nadar bem também? Olha, essa vaga é sua. Você que já foi bombeiro no Brasil. Policial. Vaga interessante te esperando. Olha que outra vaga legal. Instrutor de pilates. Você é instrutor de pilates? Pilates? Instrutora? Ok, entrevista domingo agora. Personal trainer, fitness trainer. Ou seja, você vai dar aula em academia. Daqui a pouco eu mostro a foto da academia. Aqui tem bastante, hein? Você que perdeu emprego nessa pandemia. Quanta academia fechou? A minha academia de crossfit fechou em Jundiaí. Enfim, então tem muito profissional da área que perdeu o emprego. Olha que chance boa aqui, ó. Tem pra vocês. Ou a Deus fecha uma porta, mas abre dez janelas. Olha as janelas se abrindo aqui, ó. Aqui tem professor de yoga. Tem instrutor de yoga também. Você que é da área de educação física tem essas possibilidades. Aqui tem outras vagas interessantes pra você que é da área de vendas. Hotel sales executive. Ó, você vai trabalhar com as reservas, vendas e eventos. Também eles estão precisando. E olha que vaga interessante também. Pra secretária. Administration assistant. Você é secretária no Brasil? Você gostaria de ser secretária em um hotel cinco estrelas? Entrevistas domingo agora pra você, nesse belo, maravilhoso hotel. Olha o tamanho do bichão aqui, ó. Você vai trabalhar aqui numa dessas janelinhas. Vai ser o seu ambiente de trabalho. Olha que hotel lindo. Vai ficar mais bonito agora aqui, ó. Olha aqui o ambiente interno. Olha você sendo garçom aqui dentro. Arrumando as mesas. Servindo os hóspedes mais ricos do mundo. Celebridades, jogadores e futebol. Já pensou você aqui servindo o Cristiano Ronaldo? O Messi? Quem mais aí? Os tops das galáxias que estarão lá disputando a Copa do Mundo no Catar. O Neymar tá chegando aqui. Você vai servir o Neymar? Olha aqui. Gente, eu adorei essa mesa. Eu que frequento restaurantes por aí. Você também, né? Olha o detalhe. Olha que mesa bonita aqui. Essa aqui é mesa de café da manhã. Muita fruta. Eu acho que essa aqui é mesa de café da manhã. Eu estive em Dubai e fiquei surpreso. Que lá no café da manhã tem até sashimi. Sushi e sashimi. Porque eles têm muitos hóspedes japoneses. Então eu falei, nossa, não combina, né? No café da manhã tem sashimi. Eu não comi não. Meu estômago embrulhou só de ver. Mas olha aqui, ó. Tudo do bom e do melhor pra você trabalhar. Com seu ambiente de trabalho. Aqui, ó. Um chefe de cozinha. Eu quero ver você aqui trabalhando nesse restaurante. Olha que lindo aqui a arquitetura. A iluminação. Aliás, os donos de restaurantes no Brasil, eles não sabem lidar com a iluminação, né? Eles colocam tudo em iluminação de farmácia. Iluminação de biblioteca, né? Tem que ser uma iluminação aconchegante. E não agressiva. Onde eu fui na Pizza Hut? Nossa, tanta luz ali que é desnecessário. A gente tem vontade de ir embora logo. Olha que ambiente bonito também. Esse belo restaurante lá dentro desse hotel. Gigantesco. Esperando por você. Vagas exclusivas. Minhas. Da MTV Intercâmbios. Eu acabei de receber. Elas estão fresquinhas. Alô, profissional de educação física. Olha aqui onde você vai trabalhar. Personal trainer. Educador físico. Professor de yoga. Pilates. E tudo mais. Esse hotel quer você. Esse hotel precisa de você. Entrevistas domingo agora. Pelo seu Zoom. Pelo seu Skype. Mais rápido, fácil, impossível. Você da sua casa do Tocantins. Belo Horizonte. Manaus. Na distância não existe mais. com essa tecnologia maravilhosa. De poder fazer entrevistas. Usando os aplicativos. E quem mais? Olha aqui. Você salva vidas. Alô, você técnico de enfermagem da Bahia. Técnico de enfermagem do Rio Grande do Sul. São Paulo. Rio de Janeiro. Eu quero ver você aqui salvando vidas. Salvando. Se for uma mulher bonita se afogando aí. Precisa de respiração boca a boca. Vocês me ligam que eu vou, hein? Uma atriz de cinema de Hollywood. Que vai se hospedar aqui e tudo mais. Então, se for um caso assim. Você me liga que eu vou ajudar vocês. Olha esse ambiente. Piscina gigantesca desse navio. O seu ambiente de trabalho aqui. Olha o seu escritório. Alô, você bombeiro, policial, militar. Você que tem cursos de primeiros socorros. E sabe nadar bem. Essa vaga é pra você. Você não pode perder. Seu ambiente de trabalho. Ufa. Eu tô feliz. As coisas estão melhorando. O mundo tá... A roda do mundo tá voltando a girar. E o que você ganha com isso? Além de um salário limpo. Sem impostos. A empresa manda sua passagem à área. Fornece sua moradia grátis por dois anos. Alimentação grátis por dois anos. Mesmo nos seus dias de folga. Uniforme. Plano de saúde. Transporte de ida e vida. Vindo ao trabalho. São vans. Esses hotéis, eles constroem vilas. Os funcionários. E tem o transporte de vans, micro-ônibus. Vinte e quatro horas aqui no meu canal. Tem vídeos falando sobre isso também. Que mais? Ganha gorjeta. Ganha taxa de serviço. Gorjetas lá são ilimitadas. Tá bom? A cada trinta dias de férias. A cada doze meses trabalhados. A empresa te busca no aeroporto. Rápidas promoções. O seu custo de vida é zero. Os meus clientes mais econômicos. Que são de Minas Gerais. Eles economizam noventa por cento do salário. Gasta só. Se você quer economizar. Aqui não tem lugar melhor pra você ir. Pra você. Você não tem curso de vida nenhum. O hotel banca você. O hotel paga tudo pra você. Nessas oportunidades de trabalho. Eu tô muito feliz. E se você gostou dessas vagas. Mas você não é da área de turismo. Hotelaria, restaurantes. E quer entrar pra ser garçom. Pra ser garçonete. Olha a salvação pra você aqui. É o nosso curso de garçom internacional. Criado por mim, Marcelo Toledo. Eu vou mandar esse livro na sua casa. Com certificado em inglês. E aí quando você manda o currículo. Aqui eu vou fazer pra você. E você manda junto o seu certificado, meu amigo. É o cachorro que corre atrás da linguiça. Não, a linguiça que corre atrás do cachorro. É o hotel que fica desesperado pra te contratar. É só você perguntar pros nossos clientes. Os nossos alunos. Desse curso maravilhoso de inglês. É um curso técnico de inglês. Que prepara você pra passar nessas entrevistas de emprego. E durante o seu trabalho lá. Você com certeza vai ganhar mais gorjetas. E vai ser promovido mais rapidamente. Aqui é um vocabulário técnico. Aqui não ensina verb to be. Aqui não ensina the book is on the table. Não. Aqui é só vocabulário. Vocabulário de restaurante. De hotel. Porque eu quero que você tenha sucesso. E tudo mais. Então eu tô aqui pra te ajudar. Se você já é da área. Se você já tem esse inglês. Então você não precisa. Tá bom? Agora se você não está confiante no seu inglês. Você precisa desse curso. Que vai melhorar. Mudar a sua vida. Transformar você. E te colocar na esteira aí. Da carreira internacional. Outros recrutamentos que estamos envolvidos. Atrás de chefes de cozinha. Para churrascaria brasileira em Dubai. O homem tá aqui na minha cabeça. Me cutucando. O valor do contrato. 263 mil reais. Pra você que é chefe de cozinha. Numa churrascaria em Dubai. Que mais que eu falo pra você. Que nós estamos envolvidos. Aqui outras vagas. Enfim. O que eu queria falar pra vocês. Apenas é isto. E tinha outra coisa que eu queria falar. Eu não colei aqui. Vamos ver se ele. Se tá aqui na memória. Se tá aqui. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Eu quero falar que eu achei muito legal. Muito legal. Boletim. Boletim. Se eu não falo a coisa no dia. Que eu aprendo. Aí a coisa enrosca. Gente. Olha que interessante. Nós publicamos uma entrevista. Hoje. Nosso canal do YouTube. Do nosso cliente. Amado cliente. Leandro. De Campinas. Nasceu no Paraná. Mas hoje mora em Campinas. São Paulo. Ele falou. Olha que frase interessante. Que ele falou na entrevista. Eu aprendo muito com os meus clientes. Tá? Que quando você fala pros seus amigos. Pros seus familiares. Que você quer ter uma carreira internacional. A maioria vai ser contra. Olha que ele falou. Seus amigos querem ver você bem. Mas não querem ver você melhor do que eles. Gente. Olha que frase interessante. Dita pelo nosso cliente Leandro. Que já aqui gravou o vídeo. Tá no nosso canal hoje. Eu vou repetir a frase. Os seus amigos. Querem ver você bem. Vírgula. Mas eles não querem ver você melhor do que eles. Olha que frase curiosa. Que eu aprendi com o meu cliente Leandro. E você processa essa informação. Do jeito que você achar melhor. Eu ouço muitas palestras o dia inteiro. Eu amo o YouTube. O YouTube. Nossa. Que coisa maravilhosa. Então todos os dias eu ouço palestras. Sobre neurolinguística. PNL. Religiosidade. E tudo. E hoje uma palestra mexeu comigo. A minha filha. Amada filha Gabriela. Me mandou no WhatsApp. E falou. Pai. Eu vi essa palestra hoje. E eu queria que você assistisse. Porque me lembrou do que você é. Do jeito que você é. Então. Vou falar rapidinho. Porque eu não quero envolver. Não gosto de envolver política. Religião. Nas coisas que eu faço. Eu falo só um pouquinho. Aí. É uma palestra. Escrito. Qual é o propósito. De Deus comigo. Isso mexeu comigo. Né. Aí. Esse palestrante. Muito bom. Inclusive. Eu devia ter mostrado ele aqui. Mas já apaguei. Já fechei aqui as abas. Senão fica muito pesado esse. Né. Aí. Esse palestrante. Fez uma pergunta. Né. Na palestra. E se Jesus fosse o seu cliente? Como que você o atenderia? Olha que pergunta interessante. Né. E se Jesus fosse o seu cliente? Como é que você o atenderia? Então isso eu sempre vivenciei isso. Porque eu trato os meus clientes. As vagas que eu mando para os meus clientes seriam as mesmas que eu mandaria as minhas filhas. Incrindo os critérios de qualidade e segurança. Vagas que eu recebo que eu não gosto de alguma coisa, deleto. Não falo nada. Somente as vagas que eu sinto total confiança que eu mandaria as minhas filhas é que eu mandaria os meus clientes também. Então, olha que interessante que isso que eu vou te falar agora, né? O meu empenho, dedicação, eu sofro de insônia. Ontem eu acordei uma e meia da manhã. Fui dormir às onze da noite, acordei uma e meia da manhã e fui dia direto trabalhando em pró dos meus clientes. Que eu sei que meus clientes precisam, tem pressa em viajar. Algumas coisas dependem de mim, outras não. Mas no que depender de mim, eu vou fazer sempre o meu máximo e o meu melhor na maior velocidade possível. Porque eu tenho que fazer o melhor para os meus clientes, para a glória de Deus. Olha que interessante. Então, o que fica a Saimar? É só para você saber o que eu penso, tá? Então, esses vídeos que eu gravo, você conhece um pouco do meu lado profissional, do meu lado pessoal. E eu gostei dessa frase do palestrante. E se Jesus fosse o seu cliente? Então, eu tento atender todos os meus clientes como se fosse Jesus. Eu vou fazer o meu máximo e o meu melhor. Vou pisar na bola com o homem? Eu não, né? Então, eu tento fazer o meu máximo e o meu melhor para a glória de Deus. Isso é para cliente. Para curioso, não tenho paciência. Se você é curioso, se você é o tipo de pessoa que leva o celular no banheiro para fazer o número dois, aí você, ah, vou ficar mexendo aqui no celular, pega o WhatsApp e fala comigo. Eu vou perceber, cara. Eu odeio curiosos, né? Curioso é um sugador de tempo, é um sanguessuga de tempo e afins. Então, para os clientes, eu tenho todo o tempo, o carinho, o amor do mundo. Mas para curioso, eu vou perceber. Aí, se você é curioso, não fala comigo. Pensa com calma. Se você acha que é isso que você quer, uma carreira internacional, continue achando, tá? Mas não fala comigo. Eu só quero falar com pessoas com coragem, resolvidas, decididas. Aí eu finalizo o meu trabalho, que é isso aqui, ó. Eu sou a ponte entre as empresas que precisam de funcionários e aceitam brasileiros e você que me vê e me ouve de todo o Brasil e do exterior, que quer ter essa oportunidade profissional. A oportunidade de conseguir um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado. Eu dedico a minha vida a isso há 31 anos. Então, se é isso que você busca, se é isso que você quer, estou aqui para te ajudar. Quando você quiser levar a sério, dá o primeiro passo. O primeiro passo comigo custa apenas R$ 97,00. É o Test Drive. E durante 15 dias você vai experimentar a minha agência, vai me conhecer melhor, vou te dar mais atenção. Afinal, você está pagando por isso, mesmo que seja R$ 97,00. Tá bom? Então, aí você pensa se vale a pena ou não, ou conviver com a dúvida. A pior coisa do mundo é você ter dúvida. Concorda comigo ou não? Aí, o que você prefere? Dar o primeiro passo comigo e descobrir o meu máximo e o meu melhor que eu posso fazer por você ou morrer com o remorso da dúvida? E eu falei, pô, não fiz, hein? Não fiz o Test Drive por R$ 97,00. Eu não fiz. Aí o cara não fala mais comigo, porque eu dou atenção para as pessoas por uma semana. Se em uma semana a pessoa não se convenceu do que nós fazemos ou não entendeu, eu não falo mais com essa pessoa, né? Porque eu não quero incomodar também quem não está afim de fazer o projeto até o fim. Eu estou aqui para ajudar. Esse aqui é o certificado. Essa é a nossa maravilhosa Ana Primo. Ela comprou dois cursos nossos. Ela tem dois certificados em inglês. Ela tem um certificado de cuidador de idosos internacional. Ela tem um certificado de garçonete internacional. E ela foi aprovada nos Estados Unidos. Tem vídeo dela aí no canal. Dela pro projeto H2B. Gente, assim, resolvi. E daqui eu... Olha só. Esse é o capítulo 2 do nosso livro, que dá o inglês ensinando a falar meat and chicken dishes. Pratos de frango e carne. E tem dois CDs que acompanham. Então eu ensino para você tudo o que você vai precisar no seu ambiente de trabalho. E também que vai cair na sua entrevista com certeza. Falei bastante, né? Falei bastante porque eu estou feliz. Eu sei que eu vou empregar agora um montão de clientes. Isso enche de paz e amor. Está transbordando do meu coração. Energia positiva. E você sabe, eu espero de coração que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, como está brilhando agora, nessa bela tarde de quinta-feira, hoje, 24º dia de junho 2021, meio-dia e 15. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente e em seu coração. Que o vento sopre suavemente nas suas costas, te empurrando para frente, de preferência para o Catar. E que Deus, Alá, Jesus, Buda, Malmé e todo mundo que for do bem, lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos. Eu sou Marcelo Toledo, dedicando a minha vida para ajudar você a encontrar no exterior um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado. Primeiro passo comigo, R$ 97. Você tem a vontade de trabalhar no exterior? Igual saiu uma reportagem na Folha de São Paulo? Olha aqui. Não ia falar, mas eu vou falar. A coisa vem à cabeça, né? Essa reportagem saiu há dois dias atrás. Segunda-feira, desculpa. Que metade da população brasileira não tem perspectiva de ficar no Brasil. Acabou a esperança. E metade dos jovens quer deixar o Brasil. São mais de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos, segundo a pesquisa aqui, que na primeira oportunidade vão sair do Brasil. Você está dentro desse pessoal aqui, desse exército, dessa multidão de 50 milhões? E eu estou aqui para ajudar. É claro que eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Você falando comigo, eu falo o que eu sou capaz ou não, tá? E quando eu falo não para alguém, quando eu bloqueio alguém no WhatsApp, é um gesto de amor, que eu sinto que a pessoa não está preparada ainda, de um jeito ou de outro, e eu tenho um feeling muito aguçado, e dificilmente estou errado. Então, por isso eu bloqueio, falo não para muita gente, que é um caso, um gesto de amor. Fica no Brasil, que você ganha mais. Tá bom? Se você gosta do nosso trabalho e gostaria de ser meu sócio na sua cidade, estamos com inscrições abertas para novos franqueados em todo o Brasil, para me ajudar a atender esses 50 milhões de brasileiros que têm a vontade de trabalhar no exterior. Se é isso que você busca, se é isso que você quer, de montar um negócio próprio, fala comigo e a gente vai te ajudar. Combinado? Lembre-se sempre, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. a tudo e a todos. Até o próximo vídeo vaga.